O Nivaldo, o que você aprendeu nesse quadro? Ninguém fala. Esse quadro foi um dos quadros que eu comecei a fazer e no momento que eu fiz a primeira parte eu já fiquei clamando pelo professor, o negócio ficou chapado. Aí o Mané falou, é porque essas árvores estão, as folhas, as flores estão chapadas mesmo lá no fundo nós temos que trazê-las para frente para dar um volume. E aí que eu vi o trabalho do Mané porque ele estava em cima das árvores só de fazer isso a flora toda aproximou para frente do quadro e logo em seguida ele quebrou o jeito meu quase que automático de deixar as marcas ele tirou os quadradinhos que estavam lá aos centenas mas não dava expressão nenhuma então ele quebrou com a espátula, tirou aqueles quadrados e transformou ele numa massa uniforme assim mas é a dívida da dívida para fazer uma massa não uniforme e ela foi chegando aí eu lembrei dos... você viu isso aqui? acho que é a primeira vez que eu faço esse termo de quadro você teria visto? O Nivaldo aqueles galos, está vendo? e o efeito da espátula? e o efeito da espátula? e o efeito da espátula? o espatulado? o espatulado? eu acho que dá uma consistência olha bem, olha bem como eu fiz aqui os cortes na água como se alguém tivesse assim no bacão basta você deixar a tinta um pouquinho secar depois passar a cor que você quiser ali em cima ela fica agarrada na... na coisa da... da espátula o imprensualismo é muito bom, né? é uma... 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 você está dando luz da mané é isso estou jogando só alguns toques de luminosidade mas não é necessário não, entendeu Nivão? não é necessário tanta também não mas a questão toda é largar a tinta É, mas é que ficou parecendo uma vassourinha mesmo, não pode Então o que a gente vai fazer aqui Um pouquinho de laranja, eu vou dar uma quebrada no tom Essas quebradas Eu vou dar uma quebrada E volta Eu tenho que só largar a tinta Olha, larga a tinta Olha que verde legal É um verde misturado com um pouco de laranja Mas é muito difícil Mas aqui, eu largo E eu posso aqui jogar um pouco no chão Para não ficar aquela... Tá vendo aqui, Nivaldo? Tá uma coisa aqui Tá uma coisa assim A pintura, essa pintura é assim Isso Qual que é, Nivaldo? Não sei Tem que ter coragem Porque você é burra Os caras mais coragem Não, olha que eu sei Porque eu sei que se der errado Eu posso consertar, Nivaldo Entendeu? Só encosta Se não tiver tinta, Nivaldo Entendeu? Se não tiver Aí você fala Não, professor, mas... Ah, se boasadas você aproveita tudo Eu devia saber o que você achou do seu quadro Deu 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 pra mim uma surpresa Nunca ia fazer um negócio nisso Dificilmente você sabe o que você vai... Fala alto, Nivaldo Deixa eu prender seu quadro Ó, o Nivaldo fez um depoimento tão lindo E eu filmando E falando Ele puxou lá de dentro, né, Nivaldo? Eu tava inspirado, né? Tava, viu, eu filmando Aí eu olhei pra gravar Minha máquina tá soltando a bateria, né? Só que eu olhei e falei assim Se soltar agora eu vou perder esse depoimento todo Aí eu ia gravar Assim, apertado Aí eu ia gravar na memória, né? Só que eu falei Não, eu não queria interromper Aí eu fui Quando eu fui, apagou lá Que eu pedi tudo Meia hora de gravação E pra mim fazer esse depoimento Eu tinha que parar pelo menos uns 10 minutos Sem parar Não, antes, sabe? É, eu sei qual o carro alto, né, Nivaldo? É, é, mais ou menos Quando começa, não para mais Aí, aí desenvolve De uma moto Essa idade da toda hora As palavras aparecem Tem que concentrar? Não é concentrar É exatamente o contrário É relaxar É relaxar É relaxar Legenda Adriana Zanotto